Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e vamos lá vamos continuar arrumação aqui agora bom eu cometi um pequeno erro no no na confecção desse banheiro aqui né porque os duplicantes quando eles entram aqui eles nem sempre saem dois para cada lado tá isso é um erro inacreditável que cometi aqui tá então vou começar acertando isso aqui ó deletando essas duas a verdade fazer o contrário dele tá primeiro os dois os dois vasos aqui fazendo as duas pias primeiro lá vamos dar uma aceleradinha aqui e já colocar os dois lavatórios aqui já é mais importante que eles primeiro lavem as mãos do que o banheiro lá lavou a mão para sair tudo bem até aí tá tudo certo vamos ver quem chegou aqui é coléptico tripofobia não nenhum deles vamos ver eu vou dar um jeito nesse gás esse gás natural tá eu finalizei aqui tá o o refeitório ficou assim e mas o gás natural subiu né não é isso aqui não é nem só o gás natural que os duplicantes soltam tá isso aqui foi o gás natural que veio daqui aqui tá daquele que escapou uma rola já ficou dormente só que a gente vai tentar puxar esse gás natural para lá para aquela fuma rola lata a gente não perder esse gás natural começar a puxar já isso aqui para lá para puxar para lá com a primeira coisa que eu vou fazer antes de mais nada eu vou construir aqui primeiro um removedor de carbono vou colocar ali mais ou menos aqui no meio mesmo a nossa água tá o mínimo que ela tá aqui é 8.6 graus tá e aqui ela tá 20 graus ainda mas já já vai ela vai ter que parar né a temperatura por todos os lados vai ficar igual né esse cabo aquele tá atualmente com 420 watts no máximo dá para ligar o removedor de carbono vai entrar água no removedor de carbono então vamos colocar o que o cano adiabático vai entrar por aqui não vamos água gelada é claro né as água quente e a saída desse cano vai ter que ser com o arenito mesmo talvez nem dê também vai por aqui por aqui por aqui acabou o arenito também pegar um pouco mais de arenito e já mandar essa água poluída direto para cá para o removedor de carbono na verdade eu acho que é melhor eu pingar ela ali que vai ajudar a resfriar ela para ela misturar com a outra acho que o melhor é fazer isso aqui ó colocar uma saída aqui a gente vai começar a limpeza aqui da base eles recolheram a maioria do material tá pode ver que os os armazenadores aqui já estão enchendo direção para lá e deleta esses dois aqui aí aqui eu proíbo a passagem para lá e aqui eu proíbo a entrada e agora eles só entram por aqui só saem por aqui obrigatoriamente eles vão ter que lavar a mão não vai ter jeito é qualquer um que vier utilizar o vaso vai ter que lavar a mão não vai ter jeito então um deslize que eu cometi aí no final do episódio passado que eu tava fazendo com pressa né essa parte aqui e nem me atentei para isso para a saída do dos duplicantes eu poderia fazer também fechar um lado e construir dessa mesma maneira tá mas eu prefiro deixar aberto os dois lados para o oxigênio fluir melhor agora todo mundo que entrar aqui vai obrigatoriamente lavar a mão se mexer com a coisa errada né aí beleza então aqui vamos construir aqui vamos construir o removedor de carbono uma acelerada nesses e é porque eu não posso aumentar que senão vai aumentar a prioridade dos armazenador aqui quebrou já entrou em dormência aqui já agora a gente vai aproveitar que entrou em dormência e vamos consertar esse como é que vai ficar esses trabalhos aqui tudo certo isso aqui foi uma sacada muito inteligente isso aqui que eu fiz aqui foi muito inteligente isso aqui depois é nem eu depois acreditei foi muito inteligente usar esse gás natural que tava tava guardar que ia perder ali para começar a resfriar a água deu muito certo isso aqui muito certo eu perdi um pouquinho de tempo a mais mas deu muito certo cara deu muito certo mesmo vamos ver se tem pesquisa para fazer importante acho que no momento não não tem nada aqui que eu vou precisar não é no momento vamos fazer o robô minerador estamos com 16 toneladas de alga e 3 toneladas de carvão carvão tem aqui dá para ir pegar até agora se eu quiser bastante carvão consigo pegar aqui tem carvão aqui também depois se precisar vou deixar aquele vou derrubar aquele aí tem mais carvão onde aqui ó tem mais carvão então tranquilo aqui em cima aqui tem mais um monte de carvão então não vai faltar carvão pode ficar tranquilo deixa eu ver agora eu preciso fazer um sistema aqui para remoção desse gás natural pelo menos por enquanto vou ter que fazer um sistema aqui separado eu vou trabalhar com mais um gerador a carvão claro pelo menos por enquanto vou trabalhar aqui eu não sei se eu vou por aqui em cima vou trabalhar com dois aqui uma bateria inteligente deixa eu ver se eu vou separar isso aqui em dois não precisa eles vão gerar 1200 mas eu não vou colocar 1200 de carga no cabo tá então não tem problema não vai quebrar o cabo mesmo eles gerando 1200 só vai quebrar se eu consumir mais do que 1200 tá então não se preocupem com isso não pode esquecer do cabo de automação aqui aí beleza vou começar a remover esse esse gás e aqui vou colocar uma bomba deste lado e uma bomba deste lado certinho os tubos vamos trabalhar pode ser tubo normal mesmo que a temperatura que tá deletar esse tubo aqui e esse aqui esse tubo aqui eu vou descer ele esse tubo eu vou descer ele ele vai morrer aqui por enquanto ele vai morrer aqui o removedor de carbono e aqui deixa eu ver que eu vou aprontar aqui levar o gás de volta pra lá ele tem que entrar por esse lado aqui esse aqui é o tubo do gás natural esse aqui é o tubo do gás natural aqui e aqui e esse aqui eu vou passar aqui ó desfazer isso aqui porque eu vou trabalhar com o filtro aqui se liga aqui se liga aqui na verdade eu acho melhor puxar um pra cá senão vai bloquear a saída desse aqui trabalhar assim e aqui nós vamos colocar um sensor de elemento de tubo aqui vamos aproveitar o fio já tá até aqui ó o fio descendo interrompedor de gás aqui e automação a gente vai limpar essa parte de baixo aqui da nossa base vamos aproveitar que a gente ainda tem 16 toneladas de alga tem bastante alga perto ó aquele carvão que eu derrubei deu mais 3 toneladas de carvão fiquei com 6.3 toneladas de carvão e aqui eu vou usar o fio comum pra alimentar essas duas bombas pelo menos por enquanto faltou a ponte ver se tá tudo certo beleza esse gás natural entra aqui nesse sistema de volta acho que talvez eu vou precisar de fazer uma automaçãozinha aqui né pra não ficar trabalhando de bobeira colocar aqui ó pelo menos um sensor pra cada um pra que não fique trabalhando à toa beleza vamos ver se chegou alguém aqui interessante não construtivo não, não, não eu nem olho os status pra não passar raiva tá e agora é só deixar eles construírem bom, eles já estão finalizando tudo aqui agora vamos pras configurações esse aqui vai puxar dióxido de carbono deixa eu ver aqui dióxido de carbono é o primeiro né é dióxido de carbono vai puxar pra esse filtro aqui esse aqui essas bombas vão só vou esperar primeiro eles terminarem os canos do o que que tá esperando aqui arenito acabou o arenito peraí que eu vou providenciar o arenito pra vocês pronto agora tem arenito acabou o arenito tinha esquecido chegou mais um duplicante aqui não nem preciso que comece a funcionar tá o removedor de carbono talvez eu coloque nele também um sensor de pressão só de pressão um sensorzinho de pressão e nós vamos trabalhar aqui quando ele tiver quando a pressão tiver acho que é acima de 200 gramas tá bom porque se a pressão tiver acima de 200 gramas quer dizer que a bomba vai tá puxando é ela vai tá puxando 200 em cada bloquinho dela então ela vai tá puxando no mínimo 600 gramas como ela só puxa 500 né não vai fazer ela gastar energia à toa configurar aqui também essa bateria inteligente aqui pra 90% pra ligar os geradores a 50% eu poderia usar um gerador só? poderia sem problema inclusive eu vou acho que eu vou até deletar isso aqui porque cada bomba vai consumir um pouco mais do que do que eu esperava e talvez eu use esses fios pra mais alguma coisa então eu vou manter ele e vamos colocar aqui pra encher eles o mais rápido possível 100% limite da bateria e prioridade 9 aqui quando eu tiver acima de 500 gramas tá bom acima de 500 gramas de gás natural ele trabalha falta só aqui né o que falta aqui? arenito tá proibida a passagem nessa porta? não tá indo lá fazer beleza e aqui nós vamos trabalhar com eu acho que eu fiz errado esse tubo aqui eu acho que eu deveria mandar esse tubo aqui pros reservatórios não direto pro vamos acertar esse tubo aqui esse tubo aqui tem que ir pros reservatórios que eu vou ter que tirar tem que ir pros reservatórios porque se encher o tubo para o sistema né enquanto eu tiver os reservatórios aí beleza já começou a funcionar aqui então é sinal que eu já posso trabalhar já com as bombas já agora elas vão funcionar acima de 200 gramas isso aqui é pra gente tirar esse excesso tá de gás natural depois isso aqui tudo eu vou tirar porque conforme a gente for descendo a base isso aqui esse sistema aqui tem que ir descendo também tá até a gente chegar na base da colônia né aí a gente não vai mais precisar ó já tá funcionando tá passando tá passando ah tá tem que tirar essa saída aqui ó desconstruíram construíram aqui já? caramba que eficiência e aqui só finalizar por que que isso aqui tá ah tem outra saída aqui em cima não tem problema já 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 isso aqui tá tudo aqui embaixo tá é a gente tá dispersando um pouco o oxigênio demais pra esse lado aqui tá o oxigênio pode ver que ele tá ele tá dispersando pro lado de cá então nós vamos trocar essa porta aqui ó por uma porta de uma escotilha mecanizada tá só pra segurar a pressão talvez outra aqui também ó não é obrigatório tá fazer isso aqui mas já ajuda já estamos com 6 duplicantes estamos produzindo oxigênio pra 10 tá mas eu a pressão vai começar a baixar e eu quero que esse oxigênio fique na base por isso que eu tô fechando aquele lado ali quero que esse oxigênio produzido fique aqui na base a água gelou muito hein ficou muito legal essa água aqui muito bacana se eu não tivesse no desafio aqui dos flatulentes nossa antes do ciclo 40 eu ia ter conseguido fazer isso aqui ó ia fazer uma baita diferença já pro jogo ó já tá pingando aqui a água a 40 graus vai ajudar a dar uma resfriada nessa água poluída aqui que já tá a 53 eu tenho mais água poluída pra puxar ainda na hora que eu começar a utilizar os banheiros talvez eu mande água pra cá pra cá também não sei ainda não decidi mas talvez ou talvez eu faça o sistema fechado mesmo ó enquanto a pressão aqui estiver acima de 200 as bombas continuam funcionando já já o gás natural chega aqui embaixo beleza aqui é só deixar o sistema funcionando aqui já era e agora nós vamos começar a entrar na parte dos banheiros ou talvez da geração de oxigênio deixa eu ver acho melhor começar a entrar na geração do oxigênio porque pra eu já fazer os trazes já com oxigênio já no esquema eu quero fazer um sistema só pra base inteira provavelmente vai ficar nessa parte aqui de baixo aqui ó vou dar uma trabalhada nisso aí agora a escada vem até até aqui essa aqui até aqui vamos fazer aqui aqui vai ter 3 de altura os blocos pode ser de arenito mesmo por enquanto 3 de altura aqui vou ter que trocar esses blocos não tem problema e aqui eu acho que eu já posso começar com 4 de altura de novo vamos derrubar limo ali vamos ter certeza de que esse limo não vai passar colocando alguns desodorizadores aqui na ponta também não era pra ter construído ali né colocando desodorizadores aqui assim ó vai ajudar já começou a ir gás pra lá já começou a ir gás natural pra lá já eu vi um dióxido de carbono voltando pra cá olha que impressão minha o que aconteceu aqui mais uma saída branca aqui ah é a do próprio filtro é a do próprio filtro com a ponte com a ponte com a ponte aqui tá dando probleminha aqui só com a ponte aqui no meio assim ó desconecta aqui e conecta um cabo aqui hum acho que aqui também não pode que vai dar ziki pode não disfarça a ponte é aqui mesmo eita começou a subir de oxigênio poluído já ponte aqui este meio aqui sai começou a vir oxigênio poluído pra cá demais começou a subir um pouco de oxigênio pra lá vai ficar quebrando talvez mais um filtro ajudaria talvez mais um filtro aqui ó pra só passar gás natural pra não ficar quebrando meu sistema ó agora não tem mais volta só que tá entrando muito dióxido de carbono ali porque não tá conseguindo sair aqui não tá dando conta parou de descer água pra cá o que aconteceu ah esse sistema aqui é alimentado pelo tinha esquecido precisa ter enquanto não tiver gás natural nesse sistema esse filtro não funciona e não manda água pra lá esqueci desse pequeno detalhe então vamos fazer o seguinte já que tem espaço disponível na fiação nessa fiação aqui vamos ligar ela assim ó desconecta aqui desconecta aqui e aqui eu preciso que esses dois funcionem tem que desconectar pelo menos aqui não tem jeito pra esse sistema aqui vou funcionar em um só aí ali vai dar 240 480 720 840 tá bom opa 840 840 tá aqui perdeu os fios conecta aqui meu filho aí chegou mais um duplicante não nenhum olha como desceu já o o gás natural vou lotar de gás aqui ó aqui já é oxigênio agora eu não posso permitir que fique passando aqui essa fica quebrando toda hora aqui meu tem que pôr mais um filtro aqui olha lá vamos fazer um filtro aqui ó bom no momento a água já tá gelada o suficiente né eu posso até desabilitar esse cara aqui opa porque que o fio deu não desconectar aqui ó agora desconectou quanto ficou agora não desconectar aí tem alguma coisa errada ah que vacila hein mas eu já posso desativar ele já vai comer todo meu carvão aí pronto tá resolvido agora a água tá fria o suficiente já por enquanto e aqui agora vamos pôr um filtro eu não quero que fique gastando muita coisa não pra certo um sensor de elemento e aqui eu vou trabalhar com a porta não e quando não for e quando for quer dizer vai ficar fechado quando for gás natural vai ficar fechado e tudo isso eu preciso de energia e aí o cabo aqui dá conta aqui é gás natural então quando for gás natural vai ficar ativo quando não for gás natural vai ficar aberto certinho quando passar gás natural aqui ela fecha e aí o gás natural vai direto pra frente e aí o que não for gás natural vem pra cá certinho ó o gás natural tá começando a chegar em peso agora ali embaixo ó vamos começar a desenvolver agora essa parte aqui de baixo aqui da geração de oxigênio acho que eu vou trabalhar com três células eletrolíticas elas não vão trabalhar o tempo todo aqui é o meio? acho que aqui é o meio né vou trabalhar com uma aqui tá certo isso? não, acho que eu tenho que dar um pro lado aqui é assim trocar aqui pra bloco de malha é claro quatro bombas quatro bombas eu consigo puxar o oxigênio o suficiente pra 20 duplicantes então esse sistema aqui vai me sustentar durante um bom tempo isso aqui vai me sustentar durante um bom tempo aqui eu vou deixar dois espaços de altura e aqui os blocos tem que ser adiabático água que vai entrar é água quente então é esse mesmo reservatório aqui água quente água só aumenta né e ficou preso aqui vai Dudu você entrou aí mano agora foi hein muito bom só passa gás natural agora como é que estão as profissões? mas eu tenho um cientista pra pôr aqui né é o Felipe atualmente ele tá com 15 de moral e precisa de 12 eu preciso analisar isso aqui quer ver quanto tempo eu ainda tenho livre pra pra poder mexer nisso aqui a planta do fructinho aqui eu peguei ela já tá aqui então tá controlando ali o aquecimento aqui aquela água a 40 graus que eu tô usando pra fazer as pesquisas e eu já comecei já a utilizar o gás natural a guardar o gás natural quer dizer pra energia da base tá? eu parei de resfriar a água por enquanto tem que abrir aqui bastante casca de ovo já eu não tô muito preocupado com aço no momento tá? eu tô certo aqui tá? eu tô certo aqui aqui ainda tem algumas gramas de oxigênio poluído 3 kg de oxigênio e 10 kg de dióxido de carbono o resto é gás natural é, o dióxido de carbono praticamente já foi, né? foi deletado já praticamente esse gás aqui ele vai demorar um pouquinho pra vir pra cá mas ele vai vir não tem jeito ele não tem outra escapatória a parte daqui de baixo tá tudo pronto falta fazer um pouco de cobre refinado eles consertaram tá? agora eu posso deixar aqui direto pra cogumelo não fica mais spamando aqui que precisa de material eles já consertaram isso e aos pouquinhos a gente vai resolvendo os probleminhas que vão aparecendo apesar que até agora não apareceu nada demais, né? eu demorei um pouquinho mais pra iniciar mexendo a base porque eu fui fazer isso aqui, né? isso aqui me deu uma baita ajuda porque essa água gelada aqui, cara nossa, vou arrebentar com essa água gelada aqui arrebentar mesmo vou trabalhar aqui assim, ó ficando adiabático olha lá a quantidade de gás natural e o que passa aqui que não é dióxido de carbono volta lá pra cima e depois vem pra cá de novo olha lá isso aqui é o segundo cheque do filtro é o que deixa só passar gás natural mas já vai encher já já vai encher ou seja, tinha muito gás natural lá na base só aqui deu 300kg quase fora esse pouco que ainda tem aqui beleza vamos ver quem chegou plato lento e estômago de ferro Max já bem-vindo Max tava te esperando Max vai entrar como engenheiro geral já que ele gosta uma composteira só não tá dando conta olha o tanto de não tá dando conta eles não tão vindo é, não tá dando conta mesmo não vai começar a aquecer ali tá, por causa da composteira pode ver tá aquecendo já aqui esperando dar uma diminuída nesse gás natural pra poder continuar aqui com a parada é, entupiu só usando agora a energia aqui pra começar vou fazer o seguinte eu vou desconectar o cabo preciso que deixe gastar um pouco desse gás natural mas eu não vou ligar aqui de novo o sistema de refrigeração de água pra começar a gastar energia eu preciso que esses dois funcionem pra esses dois funcionar eu preciso gastar essa água aqui vou começar a produzir o oxigênio aqui embaixo mas é mais fácil eu gastar água fazendo pesquisa então vamos pesquisar aqui agora pesquisar aqui o pecor refrativo e já tá vindo aqui analisar quanto de cobre 500kg tá bom tá bom só fiz só pra mexer aqui com a parte da automação automação aqui que eu vou trabalhar aqui assim automação nas bombas e aqui uma saída e aqui uma saída entre aí sensor de ar sensor de ar e aqui é bloco adiabático e aqui é bloco adiabático sobrou espaço pra fazer mais alguma coisa ainda não sei se seria viável e aqui nós vamos trabalhar com dois tubos de saída de oxigênio um por enquanto vai abastecer a base e o outro vai abastecer só os trajes por enquanto por enquanto pelo menos esperar eles fecharem aqui e aí o gás natural já tá indo embora pra fechar o bônus aqui tá da sala aqui deu exatamente 120 blocos tá só que tinha dado 122 aí eu coloquei mais dois bloquinhos aqui em cima aqui ó em cima das mocuras aqui aí fechou perfeito como eu falei esse sistema aqui era provisório tá era só pra tirar o excesso mesmo já já eu vou desconstruir ele inteiro porque provavelmente eu vou fazer aqui nesse pedaço inteiro é acho que uma usina de hidrogênio provavelmente provavelmente eu vou fazer vai ficar bem bacana no meio da base agora vai começar a gastar energia e esses daqui vão começar a trabalhar talvez já até trabalharam um pouco já até trabalharam um pouco tô de bola 500 gramas ainda de gás natural por bloco aqui é muita coisa esperar puxar mais um pouco aqui trabalhar com tubos adiabáticos que eu vou armazenar provavelmente aqui embaixo o hidrogênio não sei exatamente quanto mas eu vou armazenar uma quantidade decente de hidrogênio deixa eu ver aqui posso pôr o filtro aqui ultra-hidrogênio aqui talvez seja melhor trabalhar com o filtro convencional mesmo porque aí se entupir pelo menos ele para se eu trabalhar com esse filtro aqui com esse tipo de filtro quando entope quando entope dá ruim trabalhar assim então filtro de gás aqui e um aqui esse sistema a ideia é ele se auto-sustentar tá essa é a ideia desse sistema fazendo com calma eu preciso descer mais as escadas para poder fazer a armazenagem pronto esse reservatório de gás vão caber aqui agora tem que deixar dois no meio ou um entre cada ah não tem que deixar dois no meio mesmo tem que ser três para deixar um entre cada se eu puxar um bloco para o lado cada um eu consigo depois mais para frente pôr planta do frio aqui porque isso aqui vai esquentar muito não quero o que esquente se eu não quero o que esquente então eu vou passar tudo pelo mesmo lugar então eu já errei o filtro então já está errado se eu não quero o hidrogênio quente para não aquecer ali porque ele vai aquecer com o tempo isso aqui já está tudo errado então vai para cima esses duplicantes vão conseguir entrar ali sem pegar hipotermia duvido muito 1, 2, 3 acho que 3 está mais que 5 acho que só uma passada só já é o suficiente isso assim 3 é demais é aqui assim pela temperatura da água mais que suficiente e aí volto com blocos adiabáticos aqui para baixo aqui eu ponho o filtro para trabalhar e aqui eu ponho o filtro para trabalhar certinho e aí a saída pode ser tubo normal por enquanto vai passar assim depois a maior parte desses tubos vai sair por enquanto vai ser assim e essa outra aqui mesma coisa por enquanto é assim tem mais um duplicante saídas de ar uma aqui uma aqui uma aqui uma aqui e uma aqui ponte aqui ponte esqueci de puxar o tubo aqui e uma ponte aqui isso aqui é tudo provisório depois tudo sai essa parte aqui nem é tão provisória a parte do oxigênio nem é tão provisória mas essa parte aqui que eu usei para tirar o gás natural e o dióxido de carbono já tirei na verdade já está resolvido já chegou mais um duplicante aqui não já limpou completamente aqui o gás ainda não ainda está vagarzinho quase não usa só usa bastante quando isso aqui está ativado não precisa nem ser adiabático esse aqui esse aqui pode ser normal acabou o arenito de novo e aqui vamos trabalhar dessa maneira opa faltou mais um 900 mais 900 1800 kg de hidrogênio vai caber aqui é o suficiente esse desodorizador aí está me atrapalhando por enquanto eu preciso dele ali ok vamos colocar desodorizador aqui em cima um aqui e um aqui para a gente poder tirar esses dois aqui começar esse processo aqui de fabricação a alga começou a baixar o carvão está em duas toneladas mas só abrir para cá e pegar mais carvão mais carvão para pegar aqui também pega bastante carvão ali faixa ígnea também tem mais carvão aqui para pegar carvão não é problema muito carvão disponível no jogo beleza aqui agora é só aguardar essa construção aqui vamos lá bom construíram já praticamente tudo já desceu praticamente tudo já desceu já do gás natural chegou mais um duplicante aqui nesse meio tempo não nenhum deles é interessante para a gente deixa eu ver aqui está tudo certo ó praticamente só tem agora gás natural parece só gás natural 150 quilos em cada reservatório muito bom temos lá nossa água gelada na base fria né gelada não fria água 10 graus na base ela vai ficar trocando temperatura até estabilizar provavelmente ela vai estabilizar aqui algo em torno de 15 graus creio eu que ela vai estabilizar algo em torno de 15 graus está pronta aqui a parte de armazenamento e vamos lá vamos continuar aqui com agora é a filtragem né desse oxigênio vou usar o filtro normal mesmo não vou usar a filtragem inteligente acho que eu fiz a saída errado acho que eu tenho que puxar o filtro para o hidrogênio bom tudo bem vamos puxar para o oxigênio então vai ele vai descer para cá frio então não tem problema separar aqui um para cada beleza os duplicantes estão desocupados eles já estão limpando a base já pode ver que não tem praticamente mais nada no chão na área da base não tem mais nada no chão mesmo passam estão limpando aí eles ficam livres olha o outro está doidão aqui Felipe Ribeiro e aqui ele vai puxar oxigênio oxigênio é o último né oxigênio poluído aqui oxigênio depois do nióbio oxigênio oxigênio saída hidrogênio lá para baixo isso aqui deixa eu ver quanto é que ficou o total disso aqui ficou 240 vezes 4 dá 960 e eu tenho mais o equivalente a 240 aqui mais 240 480 mais 480 mais 120 dá 1560 não chega a dar o suficiente não para quebrar o cabo vamos fazer aqui um pouco de cobre que é o que a gente mais tem no momento 13 toneladas a gente faz essa fiação aqui beleza já devia ter ido fazendo né esqueci que ia precisar agora eu não sei se eu faço estação de energia aqui ou se eu faço ela aqui embaixo me parece mais viável fazer ela aqui embaixo deu uma gelada ali já derretendo então ele está em contato com alguma coisa que não deveria para ele estar derretendo dessa maneira ele já está em contato com algo que não deveria olha a fumarola ali esperando a gente tem que liberar essa pressão dela olha nisso eu estudei essa aqui hum eu proibi o acesso né beleza agora ele vai lá analisar essa daqui eu tenho que abrir ela evitar escavar o limo nessa parte aqui liberar essa pressão dela até aqui tá bom até aqui tá bom depois eu quebro só esse bloco aqui não se eu quebrar esse bloco aqui ele não consegue pisar naquele lá então esse bloco aqui tem que sair beleza iniciou ali o processo de fabricação do cobre tô devendo o cobre vai demorar um pouquinho é como eu falei isso aqui era provisório e já tá na hora de tirar tubulação aqui isso aqui vai sair tudo essa daqui não essa daqui não mais o que mais automação vai também vai também vai também começar a trabalhar essa parte aqui agora eu fico em dúvida eu ver se eu vou tirar isso aqui daqui agora eu acho que cabe aqui nesse espaço aqui deixa eu ver 3 3 3 3 3 ainda sobra um pouquinho de espaço parece viável e aí e aí eu deixo isso daqui alimentando ali embaixo fazer isso mesmo desconstruir 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 liga esse fio aqui de volta é oxigênio nada included é isso aí é construção desconstrução não vai achando que você vai fazer uma coisa do começo ao fim não que não vai rolar não por mais que você planeje você sempre aí como ficou limpinho aqui agora ó o oxigênio na base beleza já já nós vamos começar a trabalhar com a parte dos banheiros só vou estabilizar o oxigênio e a energia ciclo 100 pra quem conhece o meu estilo saber onde estaria a minha base no ciclo 100 abriu aqui ia dar uma analisada nela também seria bacana analisar ela aqui pra analisar ela também isso aqui é muito bom tá porque ó eu é que eu não sei o que tem aqui embaixo por isso que eu não mas eu quero deixar essa água escorrer pra cá aproveitar que ela tá dormente tá quantos graus essa água aqui mas eu quero fazer essa água descer quantos graus tá 30 graus boa vai dar pra se divertir aqui ela derrete aqui derrete aqui aqui eu consigo pisar se eu abrir aqui ela derrete beleza vamos aproveitar e vamos fazer já dar uma derretida aqui nesse bioma aqui embaixo pra gente não precisa escavar ele escavando ele a gente perde perde água potencial de resfriamento e aí como é que ficou isso aqui agora tá pesquisando ali muito bom ele fica sem ar né ele respira e volta quer saber quanto tempo eu tenho disponível pra poder isolar ela de uma vez se dá tempo de fazer a bomba de aço ou não ok liga aqui liga aqui liga aqui e eu acho que com isso a gente conclui essa parte aqui né aqui nós vamos trabalhar com o sensor com o source da memória alternada em acima de um quilo e o reset dela abaixo de 300 chegou mais um dupe não tá bom de automação por enquanto pra eu fazer esse sistema começar a funcionar um gerador só ele vai conseguir malemar deixar esse sistema aqui funcionando vai funcionar pela metade com dois é o ideal dois geradores então vou fazer de novo um negócio provisório aqui colocar um gerador de cada lado um aqui e um aqui uma bateria inteligente pra segurar esse sistema apesar que é melhor colocar de um lado só os dois geradores que eu não vou ter que passar o cabo automatizado lá pro outro lado então cancela esse aqui vamos puxar aqui pra dentro do limo aqui é até bom que o limo vai dar uma puxada nessa temperatura e esse sistema aqui vai ser sustentado por enquanto por isso aqui vai eu tá com 20 toneladas de alga ainda né mas ok acabou automatizado beleza os tubos que vão suprir esse sistema beleza tá pronto e pra botar esse sistema pra funcionar tem que dar aquele start né geradorzinho manual tem que ser com cabo condutivo não tem dois geradores manual motor de partida motor de arranque deixa eu ver se tem um cabo perto aqui e tem que fechar o sistema né liga o sistema eu fiz uma coisa errada aqui né e assim ele vai filtrar o oxigênio ele vai filtrar o oxigênio então o que for oxigênio ele vai mandar pra cá pra cá e vai embora e o que não for tudo que não for vai vir pra cá que no caso é hidrogênio então ele vai puxar então todos os gases que estão aqui então tá errado errado esse aqui vem pra cá corta aqui corta aqui corta aqui e corta aqui porque aí o que não for hidrogênio agora vai passar direto aí sim vai pro sistema e aí só hidrogênio vai entrar aqui esse é o correto e aqui vem pra cá e aqui vem pra cá agora sim eu tô jogando direito tô de bola quem vem ninguém vem aceleradinha um pouquinho de coisa lá que não deveria né o que foi que entrou caramba o tanto de óxido carbono que entrou aqui o louco finalizar aqui e liberar esses dois aqui ativar e ativar vamos ver não ups esse trocar aqui pra hidrogênio ai 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 hidrogênio hidrogênio tom agora sim tá liberado aí agora sim a temperatura que tá saindo daqui e 23 e esse de cima aqui 30 graus 30 graus é muito e desse outro lado também depende do tempo que fica parado aqui né vamos fazer mais uma serpentina aqui subindo aqui e descendo aqui preciso fazer ela subir e descer só subindo deu pouco o tanto de gás natural que tinha lá dentro gás natural volta pra base e pra esse gás natural aqui entrar nesse sistema aqui de volta tem que construir uma ponte aqui lado verde da ponte conectada ali não precisa conectar ela em nada e boa finalizou já já encheu parado só porque a pressão aqui esse gás natural vai me atrapalhar esperar puxar esse gás natural inteiro então vou colocar aqui ativar quando a pressão estiver acima de 1 grama pra não parar de puxar o tempo todo e parar quando a pressão estiver abaixo de 1 grama pra puxar tudo que tem aqui dentro depois acerta o sinal e tá pronto começamos a produção de oxigênio na base ele tá sendo um pouquinho mais quente do que eu queria e tá vindo a 24 aqui tá bom desse lado tá bom esse lado aqui tá um pouco mais quente porque esse lado aqui a água ainda não tá na temperatura só que o potencial de resfriamento dessa água aqui inacreditável tá pra essa água que começar a perder temperatura pra essa quantidade de gás que tá passando aqui vai muito tempo muito tempo mesmo tá e a gente finaliza esse episódio por aqui com o sistema de oxigênio pronto agora o próximo passo é fazer os trajes abriu aqui ó quando começa aquela fumarola voltar a funcionar deixa eu até botar pra analisar ela de novo analisar as duas quando essa fumarola voltar a funcionar ela já vai pingar água quente pra cá vai misturar com essa água aqui gelada aqui e vai deixa aí deixa rolar porque água quente a gente tem por enquanto na base lá dando conta aqui ó porque essa água aqui agora eu não vou mais resfriar por enquanto o sistema por enquanto eu não preciso mais equalizar aqui vai ficar de boa eu acho que o sistema aqui já ficou alto suficiente já desabilitar esses dois aqui ó vou colocar pra usar isso aqui só se a bateria chegar a zero caso a bateria chegar a zero eles vêm rodar essa rodinha aqui mas eu acho difícil de acontecer agora acho que agora já já tá mais que estabilizado e aí com esse potencial de resfriamento que a gente tem aqui nem precisa chegar perto de um bioma gelado pra resfriar oxigênio pra mandar pra base e com isso aqui a gente produz oxigênio pra pelo menos 20 duplicantes fora os trajes fora os trajes tranquilamente e tá pronto prontinho é isso aí a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma